No vídeo de hoje eu vou te falar do ativo que mais tem resultados em rejuvenescimento facial, clareamento de manchas ou ainda tratamento da acne, que é o retinol. Vou te dar três opções aqui com vários valores. Tem o lançamento da L'Oreal, tem esse aqui da Principia e ainda tem o do Boticário, que eu vou te falar das formulações, dos valores, vou te mostrar a cosmética. Então, se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi, pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Dra. Grace, eu tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui pra te ajudar a fazer melhores escolhas, pra te trazer todo o conhecimento que tu precisa na hora de escolher um cosmético. Então, se tu é novo por aqui e quer saber de tudo isso, aproveita e te inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu tô colocando pra vocês toda semana. Já vamos começar, então, falando do retinol. Primeiro, eu vou explicar um pouco pra vocês como funciona, como usa, quais são os benefícios e aí depois eu vou mostrar também a cosmética desses produtos aqui. A gente tem um lançamento da L'Oreal aqui também, pra conhecer um pouquinho mais de perto. Então, vamos lá! O retinol, ele nada mais é do que um derivado da vitamina A. Então, descobriu-se há muitos anos atrás que esse derivado, ele era bem interessante de utilizar em cosméticos porque no colocar na pele ali um sérum ou um creme com retinol, o que que vai acontecer? Ele vai se transformar em retinal e depois em ácido retinóico, ou seja, ele é mais suave que o ácido retinóico, então ele não vai dar tanta sensibilidade assim, mas já vou explicar também todos os detalhes de quem pode usar e quem não pode usar. E aí, esse já é um dos benefícios do retinol. É a alta aceitabilidade, a melhor aceitabilidade da nossa pele, então, em relação ao ácido retinóico, porque o ácido retinóico, ele também é um medicamento, ele só é usado com acompanhamento médico. E aí, o retinol a gente tem pra vender em uso em cosméticos. Tem algumas opções também, é o 0,1% e 0,3%, mas já vou mostrar esses detalhes pra vocês. Ele vai também aumentar a renovação celular. No decorrer dos anos, acontece que a nossa renovação celular, ela vai ficando cada vez mais lenta, como todo o metabolismo, né? Como um todo, assim. E o que acontece também é que vão surgindo aquelas manchas com a idade, com a exposição ao sol, sem protetor solar. E aí, tudo isso, o retinol, ele vai conseguir ajudar. Ele consegue aumentar as fibras de colágeno e elastina, e tudo isso vai trazer pra nós uma firmeza maior na pele, reduzindo também, ou suavizando as rugas mais profundas e as linhas de expressão. Claro que ele não vai eliminar as rugas, como, por exemplo, um botox, que consegue paralisar a musculatura. E aí, a gente não vai ter aquela pele sendo, formando aqueles vincos, que vão ficando cada vez mais marcados. Isso não, mas ele consegue aumentar, então, aquela produção de colágeno e elastina que tá um pouco mais diminuída. E aí, melhorar, suavizar um pouco mais as rugas. Ele também consegue estimular as glicosaminoglicanas. O que que é isso? É uma substância que tem lá no interior das nossas células, que faz também um preenchimento, um volume, uma hidratação maior. Então, além disso, além dele melhorar, suavizar essas linhas, ele ainda também vai hidratar a pele. Então, vai melhorar a textura, vai diminuir o tamanho dos poros, não o número de poros. Isso não tem como diminuir, mas os poros, eles vão ficando um pouco mais dilatados também. Principalmente, isso é visto na pele oleosa, na região T, aqui dessa região aqui da pele oleosa. Isso também, o retinol, ele é bem eficaz em relação a esse tratamento. Ou ainda, o aparecimento de cravos e espinhas, o retinol ou a vitamina A, eles são bastante usados. Então, esse ativo, ele é interessante pra pele oleosa, pra pele que tenha algumas acnes também, ele vai conseguir ajudar. Além disso, então, vai clarear as manchas. Por quê? Porque ele vai aumentar a renovação celular. Consequentemente, essa mancha que tá ali, ela vai sumindo. Isso é bem importante também usar o protetor solar durante o dia, porque o retinol por si só, ele já deixa a pele um pouco mais sensibilizada. Então, eu já vou entrar nas contraindicações também, porque apesar de todos os benefícios e o retinol, a gente tem como padrão ouro pra tratamento do envelhecimento, pra tratamento da pele. A gente tem também algumas contraindicações. Por exemplo, não se expor ao sol sem o protetor solar. Já é importante, assim, mesmo sem o uso do retinol, usar o protetor solar, mas com o uso dele, é bem importante, porque a pele, ela vai ficar um pouco mais sensibilizada. Então, é importante usar esse protetor solar ali pra proteger. Claro, isso se vocês vão se expor ao sol. Pessoas com peles sensíveis ou com rosácea não é indicado, porque também, como aumenta essa renovação celular, pode sensibilizar ainda mais a pele. E também, gestantes não podem usar, porque pode causar uma má formação do feto. Então, é bem importante vocês se atentarem a todas essas contraindicações, tá? Porque apesar ali de ser um ativo bem importante, assim, um ativo que tem muito estudo científico e traz muito resultado, tem também suas contraindicações. Como eu faço uso do retinol? Então, eu uso de segunda a sexta esse serum com retinol. E aí, no sábado e domingo, eu deixo pra fazer uma hidratação maior. Com algumas ceramidas também, por exemplo, o creme CeraVe, ele ajuda bastante a repor as ceramidas. Ele também tem o ácido hialurônico. Aí, durante o dia, eu ainda uso no inverno o ácido hialurônico e o CeraVe pra fazer hidratação ou algum outro creme hidratante. E aí, durante a noite, eu uso o retinol. Então, a gente vai sempre se preocupando como ele faz essa renovação mais rápida da pele ali. Ela pode ficar um pouco mais sensível. A gente tem que se preocupar em relação a isso, porque no início, então, pode ser deixar a pele um pouco mais sensibilizada, porque a gente não tá muito habituado a usar. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai aumentando o uso, né? Primeiro, em dias intercalados. Começa, assim, usando duas vezes na semana, em dias bem separados. Depois, na segunda semana, em dias mais intercalados. E aí, vai adicionando aos poucos. Vocês vão sentindo a pele de vocês, como é que ela vai reagindo, tá? Se vocês acharem que hoje ela tá um pouco mais sensibilizada, aí usa apenas o hidratante pra gente repor essa barreira. Porque é importante a gente não danificar essa barreira protetora, porque daí sim, micro-organismos podem entrar e aí causar acne e outros problemas de pele, assim, que não são interessantes. O que a gente quer é uma pele bonita. Mas um detalhe que é bem importante também é usar somente à noite, tá? E aí, vamos lá pras opções. Esse aqui é o retinol da Principia. Então, ele é um sérum bem simples, com retinol. Mas é aqui o que tem de funcional mesmo, que é o que a gente precisa. Que é, realmente, o retinol. Aqui, ó. Eles têm sempre essa aparência, que normalmente, tá? Não é sempre. Essa aparência é mais de um sérum mais consistente. E também, mais esbranquiçado. Então, aqui, essa é uma das opções. Tá custando 54 reais. A gente tem cupom de desconto aqui no canal, tá? Outra opção também é esse lançamento que eu queria trazer aqui pra vocês. O Revitalift Retinol da L'Oreal. Ele tem 0,3% também de retinol. Então, é bem interessante, porque a gente vai ter aqui, nesse sérum, efeitos, assim, todos benéficos, como eu expliquei ali pra vocês, de rejuvenescimento, clareamento de manchas. Eu gostei da embalagem dele, que é de vidro. Então, aqui, vocês podem ver que ele tem, também, essa cânula aqui, que a gente vai pegar o produto também, ó. Mesma coisa, é um sérum muito parecido aqui com esse da Príncipe. Ele é um pouco mais fluido, ó. Ele sai mais, assim, fluido. Eu achei interessante a formulação da L'Oreal, porque eles trazem junto aqui o ácido hialurônico. Claro que é naquele tamanho de ácido hialurônico maior. Então, ele vai fazer uma hidratação junto já. Normalmente, a gente poderia aplicar o retinol e, aí, depois, aplicar um creme hidratante por cima pra fornecer essa hidratação ainda maior. E, aqui, nessa formulação, já seria uma dois em um. A gente tem a hidratação do retinol e, também, a hidratação do ácido hialurônico, sabe? Além da renovação do retinol, tudo. Então, é um produto mais multi-benefícios. Por isso que eu gostei bastante. E eu comprei pra adicionar ele na minha rotina noturna, porque, no inverno, agora, eu gosto bastante de usar retinol. No verão, eu acabo optando por outras substâncias. Outros serums com outros objetivos. E, aí, no inverno, eu dou aquela intensificada maior, assim, no retinol. Por ser essa substância que traz tantos benefícios, assim, pra nossa pele. Então, já vou incluir ele aqui na minha rotina. Ele chegou a pouco tempo. Eu comprei ele na Amazon. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Eu paguei ele 140, se eu não me engano. Eu não lembro bem certinho agora, mas eu já vou deixar aqui pra vocês. Eu comecei a usar, e no início, a minha pele, ela é um pouco mais sensível. O que que eu fiz, o que que eu tô usando, e eu quero mostrar pra vocês. Além do creme CeraVe, que eu tenho, que é esse hidratante aqui, que ele tem ceramidas, e ele traz uma hidratação bem legal. E é uma fórmula não comedogênica, ou seja, ela não causa espinhas, não obstrui os poros. Eu também dou uma ajuda usando esse serum aqui, que é o lançamento da La Roche. Ele tem um valor um pouco mais alto. Eu comprei pra testar e trazer pra vocês as minhas considerações, e vai ser um próximo vídeo, então. Mas ele fez a restauração, assim, dessas regiões que ficaram mais sensíveis. E vou explicar tudo certinho como ele fez isso num outro vídeo, então. Aí, essa é a minha dica, tá? Comecem usando duas vezes na semana, aí vão aumentando um pouquinho mais. E se vocês têm pele sensível, eu não indico. E ele vai ajudar bastante no clareamento das manchas, é um ativo bem legal. Outra opção, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar aqui nos cards. Só que esse vídeo eu fiz bastante tempo, até acho que faz um ano. Era bem o início aqui do meu canal. Então, talvez, tá? Vocês vão ali assistir, e vocês vão ver que eu falo um pouquinho diferente. Eu falava um pouquinho mais devagar. Mas isso tudo a gente vai desenvolvendo, né? No decorrer aqui, trazendo os vídeos pra vocês e gravando. E aí, eu vou me habituando um pouco mais a conversar com vocês, a conversar com a câmera aqui. E aí, vocês vão ver que tá um pouquinho diferente, mas eu vou deixar nos cards, tá? Pra vocês olharem depois, porque as informações, como sempre, é tudo cientificamente comprovado. E eu sempre provo pra vocês. Olha, aqui tá dizendo que tem a porcentagem de 0,3%. É porque realmente tá dizendo. Ou se não tá dizendo, então eu vou falar pra vocês que não. Eu sou sempre bem transparente em relação a isso com vocês. Quando eu trago a formulação, quando eu trago a informação também, eu sempre pesquiso muito antes pra falar o que que tem aqui na composição. Não tem como funciona, como não funciona. Qual é a diferença dos dois produtos. Por que que a gente tá pagando mais caro, mais barato. Então, essas informações, elas são sempre bem corretas, tá? E eu sempre vou mostrar isso pra vocês. Eu não vou só falar, olha, esse aqui, ele é mais caro, mas ele tem uma concentração maior, tá? Vão por mim. Não, tá? Eu vou mostrar pra vocês que realmente tem a comprovação, que tem aquela concentração maior. Porque pra mim, quando nós passamos por um doutorado, que são quatro anos de pesquisa científica, isso é bem importante, tá? A gente tá falando uma coisa que realmente tá ali, que tem a bibliografia, que tem a referência. Então, nada vocês vão ver eu falando aqui que eu tô imaginando que tenha uma concentração maior. Ou que alguém me falou. Isso vocês não vão ver aqui no canal, tá? Vocês vão ver a informação que realmente ela tá ali em alguma referência. E aí, por isso que eu gosto de cosméticos que dizem, né? Esse aqui, por exemplo, é o do Boticário. Depois de falar tudo isso pra vocês, vão continuar falando do Retinol. Esse aqui é o do Boticário. E o que é interessante no Boticário é que eles têm o Retinol puro, todos são puros, tá? O 0,1% e o 0,3%. Pra iniciantes, principiantes no mundo do Retinol, é interessante começar com 0,1% e aí depois colocar a concentração maior, que é 0,3%. Apesar de vocês olharem ali 0,1%, 0,3%, isso é bem forte, porque o Retinol é uma substância potente, tá? A potência, ela tem muito a ver, aí a dosagem é feita de acordo com a potência. Então, 500mg de uma substância, ela vai ter a mesma potência que 5mg de um outro medicamento, sabe? Então, é em relação a essa dosagem. Por isso que a gente pode achar pouco 0,1%, mas não é pouco não. É a quantidade suficiente pra fazer os efeitos de rejuvenescimento na nossa pele. 0,1%, se vocês devem estar se perguntando, ah, 0,1% é mais fraco, ele já tem, sim, resultados bem legais, tá? Em relação a isso. Também aqui, o que eu tenho é uma amostra grátis, vou mostrar pra vocês. Ele é assim, ó, nessa cosmética aqui, é um gel creme, daí eles colocaram essa coloração amareladinha aqui. O Retinol do Boticário, eu olhei o valor do 0,3%, ele tá custando, numa promoção que eu vi ali no site, 159,90. Além disso, a formulação dele é composta de niacinamida, que é uma substância multibenefícios. Repara a barreira da pele, eles já colocaram justamente por causa disso. Porque como o Retinol, ele faz, né, essa renovação mais rapidinha ali, pode ser que sensibiliza um pouco a pele. A niacinamida, ela, ao contrário, ela calma a pele e ainda, além de fazer essa hidratação, ela ajuda a clarear um pouquinho também a pele, uniformizar o tom. Então, já também não precisaria passar um hidratante depois dele. Outra coisa que ele tem aqui na composição é o tocoferol, que é a vitamina E, antioxidante super importante pra pele. E o extrato de semente de uva tem outros ativos, tá? Mas eu vou destacar esses porque eles me chamaram a atenção e eu gosto bastante. O semente de uva também ali, o extrato de semente de uva, né, é bem antioxidante. Então, tem ótimos efeitos na pele. Essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário pra mim, tá? Se vocês gostaram, se vocês entenderam, se tem ainda alguma dúvida, que eu vou tentar dar toda a atenção especial que vocês sabem que eu gosto de conversar um pouquinho com vocês aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui pra mim, porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal. E até a nossa próxima dica, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho